Olá criativos, no vídeo de hoje vamos fazer um lindo girassol de papel crepom com miolo de bombom e articulação no caule quer saber como é que faz? te dou todos os detalhes nesse passo a passo eu sou a Tereza e vamos para o vídeo Tereza e vamos lá 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 Tereza e vamos lá